Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1. Hoje nós vai dar continuidade no nosso bordado aqui, ó. Você vai precisar de uma tesoura, vai precisar de uma agulha. Eu vou passar essa linha azul aqui, ó. Depois nós continua com essa nilás, tá? Vamos continuar aqui. Eu peguei, ó, aqui no começo, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Meu tecido tem 38 de comprimento com 17 de largura, né? Mas aí vocês põem a largura que vocês quiserem, tá? O comprimento também. A linha não dá pra falar o comprimento por causa que ela vai aumentando, né? Cada carreira que você faz, ela aumenta um pouco. Então, não dá pra falar a metragem. Mas aí vocês fazem aí, ó. Na casa de vocês aí, vai ficar muito bom. Vamos começar? Aqui nós sobe aqui, ó. Essa é a continuação do bordado, ó. Vamos pegar 5 pontos. Pode ser o meu passo a passo, tá? Vocês me desculpem aí, que tem vídeo que tá saindo com a mão em cima. Mas não é eu que quero, não. É que na hora do YouTube passar eles, ele faz 3 vídeos. Aí escolhe um e manda pro canal. Aí fica... Mas o bordado tá embaixo, tá? Vocês podem abrir que o bordado tá embaixo. Aqui, ó. Pegamos 5 pontos. Passa a linha no azul. Passa a linha no azul. Que nós passa a linha no azul aqui. Porque deu o nó na linha, né? Então, tem que tirar ela. Não pode deixar, tá? Aqui nós pegamos, ó. De novo. Dois, três, quatro, cinco pontos. Cinco pontos aqui no começo. Agulha pode ser agulha de costura mesmo, tá? Que é pra linha, né? Então, vocês podem usar agulha de costura. Segura aqui, ó. Agora, nós vamos subir. Vamos pegar 5 pontos. Dois. Dois. Três. Três pontos. Um, dois, três, quatro. Aqui tá pegando o ponto, não pode pegar o ponto, tá? Quatro, cinco, seis pontos. E também não pode pegar a linha na frente. Aí demora, porque tem que contar os pontos e pegar certinho. Agora, nós vai subir. Vamos pegar dois pontos. Dois pontos aqui, ó. Agora, nós sobe. Pega dois. Não pode deixar furar a linha, tá? Pega dois. Vocês gostam do vídeo? Dê um like pra mim, inscreve no canal. Compartilha com amiga e amiga. Disca lá no sininho pra todas as notificações. Faça os seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Aqui, nós vai pegar dois. Aí você vira aqui, ó. Pega um pontinho em cima aqui. Ó. E vira o contrário. Aí, vocês descem aqui, ó. Pega dois pontos de novo. Tá? E fica assim. Agora nós desce, pega dois pontos. Agora nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Agui pode ser agui de costura mesmo, tá? Faça os seus comentários aí. E Deus abençoe cada um de vocês. E aí nós desce. Vamos pegar cinco. Cinco pontos. Agora nós desce aqui embaixo aqui, ó. Pegar três pontos. Pode deixar ele pegar a linha. Se ela pegar a linha. Aí repuxa a linha, fica feia. Agora nós sobe aqui, ó. Pegar dois pontos. Pra vocês fazerem na casa de vocês, tá? Se quiser fazer dessa cor, pode fazer também. É nelasa, né? E o remato é com preto. Aí vocês... Se tiver sobrinha de linha creia, aí vocês faz. Agora aqui nós sobe, ó. Pegar dois pontos. Dois pontos aqui. E nós sobe aqui em cima aqui, ó. Pega um ponto. Um ponto aqui. E nós desce aqui, ó. Faça de novo. Pega dois pontos. Um aqui, ele saiu... Não saiu certo. Não tem que tirar aqui, ó. Tira rapidinho, tá? Rapidinho vocês tiram. Agora, passa a linha na agulha de novo. Aí é só passar a linha e continuar. Continuou. E pega um aqui, ó. Um aqui. Agora é que nós vamos subir lá. Aí você sobe aqui, ó. Pega um. Um ponto. Aí você desce aqui. Aqui é da cerca. E aí você sobe aqui, ó. Pega um. Um ponto. Aí você vem aqui, ó. Passa nele aqui e pega dois na frente aqui, ó. E aí fica certo. Também não deu. Então, nós tira. Fazer do outro jeito. E fica mais fácil pra nós. E aí aqui, ó. Pega dois pontos, ó. E desce aqui. Pega dois. Pega dois. Aqui, ó. Pega dois. Aí desce. Pega dois. Agora deu certo. Agora nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Dois pontos aqui. E nós desce aqui, ó. Pega dois. É que ali tinha que fazer dois, não é? Um. E aí nós desce aqui, ó. Pega três. Três pontos aqui no meio. Três aqui. E nós sobe aqui, ó. Pega cinco pontos. Cinco. Não pode deixar furar a linha, tá? Pega cinco. E nós sobe aqui, ó. Pega dois. Pega dois. Dois pontos. Pega dois pontos aqui. Se não, aí sobe, ó. Pega dois. Agora, nós sobe. Pega dois aqui, ó. Dois pontos. E você sobe aqui, ó. Faz a voltinha aqui, ó. E aí, você desce aqui, ó. Passa dentro desse ponto. Pega o outro na frente. São dois. Agora nós desce. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Que nós desce. Pega dois pontos. Cinco pontos aqui. E vocês podem pôr na toalha, pode pôr, aplicar onde vocês desejar, tá? Aqui, nós pega três pontos aqui, ó. Aqui, no meio, aqui, ó. Se vocês quiserem fazer diretamente na toalha, também dá. Aqui, nós sobe, ó. Pega dois. Nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Pega dois. Pega dois. Aí, nós sobe aqui em cima, aqui, ó. Pega dois pontos. Nós desce. Pega dois. Que nós desce aqui, ó, pega dois pontos. Que nós desce aqui, ó, pega dois pontos. Que nós desce aqui no meio aqui, ó. Pegue três pontos. Agora nós sobe, pega cinco pontos aqui, ó. Cinco pontos. E nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Nós sobe aqui, ó. Pega dois. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um.